PAPA GATÁ Quando eu cheguei das estrelas Entrei na terra por uma caverna chamada nascer Entrei na terra por uma caverna chamada nascer E eu era uma nave, uma ave da ave maria E como uma flera que berra Entrei na atmosfera E cuspido, espremido, petisco de visco Forçando a passagem pela barreira Sangrando, rasgando, subindo a ladeira Orgado, invertido, gritei quando vi Já estava respirando Duh, duvidubidubi, mama água Duh, duvidubidu, papagatá Duh, duvidubidubi, mama água Duh, duvidubidu, papagatá Quando eu cheguei das estrelas Entrei na terra por uma caverna chamada nascer Entrei na terra por uma caverna chamada nascer E eu era uma nave, uma ave da ave maria E como uma flera que berra Entrei na atmosfera Duh, duvidubidubi, mama água Duh, duvidubidu, papagatá Duh, duvidubidubi, mama água Duh, duvidubidu, papagatá Duh, duvidubidubi, mama água